Olá, ser extraordinário! Como ajudar as pessoas que a gente ama com o Ho'oponopono? Como auxiliar o marido, a esposa, os filhos, os netos? Pessoas que estão sofrendo com dor no nosso entorno e a gente sente essa vontade de auxiliar. Como é que a gente pode fazer? Utilizar o Ho'oponopono para esse tipo de questões. Para alergias, para asma, para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de situação que possa estar nos tocando profundamente. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para embasar aqui, para dar sequência nesse conteúdo, eu quero compartilhar o comentário da Severina, uma pessoa que comentou aqui no YouTube mesmo, e ela disse o seguinte. Bom dia, Lucas. Gratidão. Eu conheci você e estou despertando. O meu marido estava doente, chorando de dor. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono, como você ensina, e não é que já está dormindo, está sorrindo. Quem só reclamava. Eu estou muito feliz. O meu neto tem uma alergia. Eu estou fazendo o Ho'oponopono, já percebi uma melhora. Lucas, muito obrigado. E tudo mais. É incrível, porque quando a gente entende o verdadeiro Ho'oponopono, e é o Ho'oponopono que a gente vai falar na semana da presença em Aloha também, que é 100% online e gratuito, que vai acontecer daqui a alguns dias, a gente começa a limpar na gente aquilo que a gente vê lá fora. Porque a melhor maneira, a forma, na perspectiva do Ho'oponopono, lá fora é apenas uma projeção do que está aqui dentro. Se você já acompanha o meu canal, você já sabe que eu falo muito sobre não julgar, não nutrir pensamentos, julgamentos, porque tudo isso são memórias que emergem do nosso subconsciente. Então, a melhor forma de ajudar o outro não é purificando o outro, porque na filosofia do Ho'oponopono o outro não existe. Na verdade, tudo o que estamos vendo lá fora, nós temos em algum nível dentro de nós. Porque as informações estão sendo processadas em nós. Então, nós somos o ponto central de tudo. E esse trabalho da purificação das memórias deve acontecer em nós. Eu vou praticar o Ho'oponopono, vou fazer o Ho'oponopono, enviando a petição e fazendo o processo em mim, para que as memórias que estão em mim, que estão se manifestando como o problema lá fora, elas sejam liberadas. Então, nunca é um processo de limpar o outro, porque o outro não precisa ser limpo. Quem precisa limpar somos nós mesmos. Nós temos que ter essa atitude mental, essa atividade, a mente consciente é quem toma a decisão de iniciar o processo de purificação. Então, eu assumo a responsabilidade por essa memória, por essa realidade, por isso que eu estou experienciando na minha vida. Isso é muito diferente de culpa. Eu assumir a responsabilidade quer dizer que eu assumo a responsabilidade pelo que eu nutro na minha mente, meus pensamentos e como eu ajo diante daquilo. Eu escolho viver com base nas inspirações e não com base nas memórias. As pessoas, elas já são perfeitas. E se tem alguma coisa na sua realidade que esteja te incomodando, uma pessoa com dor, que você sente, não é nem um incômodo de estar com raiva ou frustrado, mas talvez uma necessidade, uma vontade de ajudar, de fazer pelo outro. Todos esses pensamentos podem ser liberados. E as memórias que estão em você, elas podem ser purificadas. E não é você quem faz o processo todo. Tem gente que diz, ah, mas eu não sou capaz de liberar essas memórias. Não é você quem tem que fazer o processo. Quem faz a transmutação das memórias é a própria divindade. Mas eu quero que você entenda que, na realidade, tudo o que eu vejo lá fora é algo que está em mim em algum nível. A memória, eu tenho ela compartilhada com essa pessoa. Se é uma situação lá fora que está me gerando algum desconforto, uma sensação de algum incômodo, algum conflito lá fora, seja uma pessoa com dores, pessoa com dor nas costas, dores nos joelhos, ou com alergias, você tem um tipo de pensamento sobre isto. E são esses pensamentos que você libera com o auxílio do Ho'oponopono. Você diz, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque se você está vendo esse problema, se você está com esse problema, você está percebendo esse problema lá fora, é porque você possui uma memória relacionada a isto em você. Talvez você não tenha consciência das memórias que estão associadas ao problema que está se apresentando. Mas o fato é que você tem. Nós temos uma ínfima consciência do que realmente está acontecendo. Às vezes são memórias da ancestralidade, às vezes são memórias no nível relacional, são memórias de outras experiências. A gente não sabe de onde vêm essas memórias e por que elas estão surgindo. Mas nós temos a responsabilidade pela atitude que nós vamos ter neste momento diante do lá fora. Então, ao invés de você fazer o Ho'oponopono para o outro, querer ensinar o outro a fazer o Ho'oponopono para ele melhorar, você vai liberar os teus pensamentos em relação ao lá fora. E o incrível do Ho'oponopono é que quando você trabalha apenas em você, quando você limpa em você as percepções, memórias, pensamentos, julgamentos, razões, tudo o que você sente em relação ao lá fora, a divindade, ela sempre faz o processo da transmutação, ela desce pelo teu sistema até o teu subconsciente. Quando eu falo o teu sistema, é a mente consciente, subconsciente, o superconsciente. A divindade desce pelo teu sistema, vai até o subconsciente e libera as memórias associadas àquele problema. Só que ela não libera apenas em você essas memórias. A divindade desce também pelo sistema do outro e libera também as memórias no outro. E é por isso que você lê tanto que eu trabalhei em mim e o lá fora mudou. Como a Severina comentou, o meu marido estava doente, chorando, ele reclamava e ele estava dormindo bem. E ele estava até sorrindo, quem só reclamava. Ela não foi conversar com ele, ela não falou com ele provavelmente. Ela limpou nela as memórias que estavam nela, que estavam fazendo com que ele agisse daquela forma. Então você foca no processo da transmutação, da liberação das memórias que estão em você, que fazem você experimentar o lá fora conflituoso, desarmônico. Então a ideia aqui não é mudar o lá fora, é mudar a tua percepção, mudar os seus pensamentos, liberar as memórias erradas que estão associadas àquilo. Porque toda vez que a gente julga, toda vez que a gente coloca um juízo de valor naquilo, diz que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que está certo, que está errado, nós estamos utilizando a nossa base de dados para dar um significado ao que é. Nesse caso das alergias, da alergia do neto dela, que já estava melhorando. Quando se tem alguém na sua realidade que tem essa alergia, você pode parar por um momento e chegar a uma reflexão, trazer uma reflexão. Que tipo de pensamento surgem na sua mente quando você se depara com tal questionamento? Nossa, mas é injusto, ele é só uma criança, ele não merecia estar passando por isso. Esse é um pensamento que pode ser liberado. É uma memória, é um dado. Então, todos os tipos de pensamentos, ou uma tentativa incessante de encontrar a cura para aquilo, talvez você sente uma necessidade de ir lá e aliviar a dor dele. Essa necessidade você pode purificar, você pode liberar, limpar. Ou então, qualquer tipo de pensamento relacionado ao problema lá fora pode ser purificado. Você não sabe a jornada daquela identidade própria. O que eu falo aqui no canal, na semana da presença em Aloha e tudo isso, é sobre o Ho'oponopono da identidade própria, que deve ser o que você já conhece, que é o das quatro frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, nesse modelo, nessa visão do Ho'oponopono, todos nós temos essas três partes da consciência. Somos individualizados e cada um tem uma bagagem. Cada um tem um super consciente, cada pessoa tem um consciente e tem um subconsciente. Sendo que o super consciente pode ser o que você conheça, talvez como centelha divina, como o eu superior, como você quiser chamar essa parte superior alma, o super consciente. O super consciente está sempre em contato com a divindade, com o infinito, com a própria vida. Nós temos o consciente, que é a mente que pensa, que analisa, que racionaliza, que os havaianos chamam de mãe. Então, é o Honey. Então, a mente consciente é a parte que vai tomar a decisão de purificar as memórias ou de viver com base nelas. E nós temos o subconsciente, que é a sede de todas as nossas memórias, experiências, de todos os dados, de tudo que já vivemos nessa, noutras experiências. Então, tudo fica armazenado no subconsciente, que para os havaianos é a criança, o Nihipili. Não é a criança, nossa forma, criança dessa vida, mas é no sentido de ser, é como se fosse um computador, uma base de dados, que possui todas as informações de todas as experiências que já tivemos. Cada pessoa, cada individualidade, cada objeto, cada coisa, cada animal, cada árvore, tudo tem essas três partes da consciência. E essas três partes da consciência nos dá a ilusão da separação de um do outro. Então, eu te expliquei isso para te dizer que às vezes aquela criança que está passando por um processo de desencadear uma alergia, ela tem no subconsciente dela algumas informações, alguns dados, algumas memórias, algumas informações que, nesse momento, para ela, para essa identidade própria, para a alma, para o superconsciente dessa identidade própria, é muito importante que ela passe por um processo como esse que ela está passando. E você, que tem a sua identidade própria, você tem um conjunto de memórias, de dados, completamente diferente dessa criança. Mas, na verdade, a criança ali, ela não é bem uma criança. Ela tem muito mais bagagem do que você tem consciência. Ela tem tantas memórias quanto você. Então, é perceber que, às vezes, a gente quer o resultado do outro da forma que nós idealizamos com base nas nossas memórias. E isso não condiz com a base, com o desejo de alma, com a vontade da outra pessoa. E por isso que o Roponopono vem para nos liberar, para que desapeguemos da nossa necessidade de controle das situações exteriores. Porque nem sempre a cura, nesse momento específico para essa pessoa, é a solução para ela. A melhora da doença é a cura dela. Às vezes, ela precisa passar por um processo para que ela tenha um despertar diferente ou alguma percepção para que o eu superior, a centelha dela, tenha uma experiência específica que só é possível diante dessa situação que ela está passando. E não cabe a gente aqui julgar o que a pessoa está passando aqui. A gente simplesmente desapega, confia no fluxo da vida e faz o processo da liberação de todos os pensamentos associados àquele problema, problema, entre aspas, lá fora. Como a querida Leda, uma aluna do curso que está junto com a gente, que eu compartilhei a carta dela até, é uma carta maravilhosa, onde ela faz a junção do Ho'oponopono e do Caibalion. Eu deixo o link aqui no card, na descrição do vídeo para você conferir também. Ela falou que muitas vezes a gente quer encontrar um sentido lá fora, algo positivo, os eventos positivos que nem sempre são positivos. E os aspectos negativos que nem sempre são negativos. Às vezes, algo acontece para que uma outra experiência seja possibilitada para essa consciência. E a gente não tem essa noção, conscientemente falando. A nível da alma, do super consciente, a gente sabe, nós já sabemos. Mas como é o consciente quem tem que tomar a decisão de fazer a purificação ou não, então, a gente às vezes se identifica com o problema e começa a negar a realidade do que é. Nós batemos pé contra o que é. e isso gera uma resistência. E a resistência, ela tende a se manifestar como uma doença muitas vezes. E aí pode ser que ao resistir, quanto mais eu resisto ao problema que eu estou percebendo lá fora, mais aquele problema intensifica. Mas quando eu solto a necessidade de controle, a necessidade de que as coisas corram e saiam do jeito que eu espero conscientemente que elas saiam, quando eu solto tudo isso, a pessoa lá fora ela consegue seguir o rumo dela. ela consegue seguir o caminho que ela deve seguir que o super consciente dela deseja experimentar. Mas enquanto eu nutrir um pensamento de ela tem que se curar, ela tem que melhorar, eu preciso fazer isso para ela melhorar porque esse é o caminho dela, eu estou prendendo a pessoa e eu estou me prendendo também. Eu estou ficando preso nas memórias erradas e como consequência eu prendo a outra pessoa também e ela não consegue seguir o curso natural dela. e quando eu começo a fazer o roponopono, tu percebe que os dois estão aqui, estão em contato, né? Porque se eu percebo esse problema nela, se eu estou tendo algum pensamento, algum julgamento, alguma noção do lá fora no sentido de racionalizar, de julgar o lá fora como bom ou mal, eu estou ressoando, então eu estou no mesmo patamar aqui, eu estou, ambos estão presos. e quando eu faço o roponopono, fazendo a petição para a divindade, é como se eu dissesse para ela assim, divindade, limpa em mim as memórias que estão em mim, que estão fazendo com que a pessoa manifeste tal problema, tal situação, tal coisa, limpa em mim as memórias que estão em mim, que estão fazendo eu experimentar a pessoa com tal problema aqui na minha realidade, com tal doença, enfim, limpa em mim, sempre, limpa em mim, na minha identidade própria. Porque quando eu faço essa petição, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu não sabia que eu tinha essas memórias dentro de mim, mas eu estou disposto, estou disposto a fazer a purificação, por favor me perdoe, por eu ter me permitido ser guiado por essas memórias. Eu não sei por onde essa memória entrou, eu não sei por que que eu estou experienciando essa pessoa com esse problema, com essa dor nas costas, com essa alergia, mas eu estou disposto a soltar, a deixar ir. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Sou grato, porque eu sei que essa memória foi purificada. Sou grato por essa pessoa, essa identidade própria, que é quem tem a, aparece com a doença, com a alergia, porque essa pessoa é uma mensageira do meu eu profundo. Se ela não estivesse na minha realidade, eu não conseguiria perceber. então ela está fazendo um papel muito importante de mensageira do meu eu profundo. Então, eu sou grato porque essa pessoa trouxe à tona memórias que estavam em mim que eu nem tinha consciência. E eu sou grato porque a purificação está feita. Quando você faz o Ho'oponopono com essa consciência, você diz eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sabendo que esse processo está acontecendo, a divindade desce no seu, na sua identidade própria, desce no sistema da outra pessoa, na identidade própria da outra pessoa também. Ela desce, eleva e transmuta essas memórias em pura luz. E ela desce pelo sistema da outra pessoa, eleva, transmuta em pura luz. E então, se o ideal para essa pessoa, para essa identidade própria, você já liberou. Você liberou a pessoa para que ela siga o caminho dela. Certo? Então, se no caminho dessa outra identidade própria, o ideal para ela é que ela se cure da doença, do problema, então, nesse momento, ela começa a ter a melhora. Talvez, ela tenha que passar por mais alguns outros processos com outras pessoas que estão envolvidas, mas você já não vai mais se sentir impotente, não vai mais se sentir na obrigação de salvar o outro. Você simplesmente entra no estado de paz, você segue o seu caminho e libera a pessoa para que ela siga o caminho dela também. E então, você simplesmente confia na vida e sabe que está tudo certo do jeito que está. Você sabe que isso é viver em aloha. Você já não necessita mais de um resultado específico para que você confie na vida. Você sabe que está tudo perfeitamente alinhado do jeito que está e que tudo sempre estará certo porque a vida é sábia. A vida sabe o que ela faz, o que precisa acontecer, o que precisa desencadear, como ela vai se desdobrar. E você se coloca nessa posição de confiança e você permite que a vida se desdobre diante de você e você simplesmente segue esse fluxo da vida sem a necessidade de um resultado, de uma sensação exterior. Você apenas entra no estado de paz e começa nesse eixo de paz a receber as inspirações. Talvez você receba um pensamento, uma inspiração de sugerir um determinado tratamento para essa pessoa. Aí você segue essa inspiração, mas que não seja de um estado de necessidade, de uma vontade de salvar o outro, porque aí vai ser o seu intelecto quem vai estar tentando fazer isto. Então, eu te amo, sou grato e zero pensamentos. Se vier a inspiração de fazer alguma coisa para essa pessoa de indicar alguma coisa, aí você segue, mas se não, não precisa. O segredo é que você esteja em paz. Você acessando o estado zero, a pessoa também acessa o estado zero. Você liberando em você, a mesma memória será liberada na outra pessoa também. E é assim que acontecem os chamados milagres do Ho'oponopono, que parece mágica, mas na verdade é um processo natural. A vida segue o seu próprio curso, você confia na vida e você passa a fluir com a vida. E você pode utilizar isso para todos os tipos de problemas. Para quem é agressivo, para quem tem uma doença, para quem tem alguma dificuldade, para quem você percebe que está travado, para quem não desperta. Todas as percepções que você tem do lá fora, você pode liberar com o Ho'oponopono dizendo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E você solta os pensamentos, desapega das memórias que a divindade sempre purifica, ela sempre eleva e sempre transmuta em pura luz e ela sempre devolve para você em pura inspiração. E as inspirações são informações novas. Olha só, na semana da presença em Aloha, eu vou te falar tudo o que você precisa para realmente vivenciar o Ho'oponopono e olhar para a vida através dos olhos da filosofia runa, que é o que embasa o Ho'oponopono, que é de onde emerge. O Ho'oponopono é uma técnica da filosofia runa e na semana da presença em Aloha, eu vou te dar tudo o que você precisa para atrair tudo o que é necessário na sua vida para que você desempenhe o seu papel no mundo, para que você desperte para quem você realmente é e para que você siga o fluxo natural da vida atraindo tudo, todas as oportunidades, absolutamente tudo. Ela é gratuita e você pode se inscrever clicando no link que está aqui na descrição ou se você está assistindo no Insta ou no Facebook, também está na descrição e na minha bio do Instagram caso você esteja vendo por lá. Eu agradeço a sua presença, existência, espero que a partir desse momento você comece a agir desta forma, apenas para experimentar, não acreditando no que eu estou te falando aqui, mas colocando na prática, experimentando e você vai perceber por si só os resultados. Quando você libera em você os julgamentos, quando você libera em você tudo que você nota, percebe, julga do outro, você vai ver como as coisas elas se transformam automaticamente, sem você precisar conversar, sem precisar ir lá e fazer e se esforçar, você simplesmente flui com a vida. Agradeço por sua vida, por sua existência, a todos os membros do canal, um grande beijo, gratidão por apoiarem esse trabalho. Eu gostaria que você, nesse momento, sentisse a minha mais profunda gratidão por sua presença, existência, por ser quem você é, por ser do jeitinho que você é, você é perfeito do jeito que é. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau! Aloha! Tchau! Tchau!